Hoje vocês têm um presidente que acredita em Deus, um governo que defende a família. Somos uma pátria majoritariamente cristã que não quer a liberação das drogas, que não quer legalização do aborto. Que não admite a ideologia de gênero e um presidente que deve lealdade ao seu povo. Vamos caminhar juntos em defesa da família e da nossa pátria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.